As músicas do Tony Carreira são feias. Ai, que diabo! O que tu achas não liso? Eu amo, mas eu gosto até dele. Ele tem músicas tão bonitas. Ora, canta aí uma. Tipo, aquela do pequenino. Eu canta. Eu não me lembro. Não me lembro de nenhuma. Tu gostas das músicas, mas não te lembras nenhuma. Eu também não me lembro de nenhuma, mas isso é porque eu acho feias. Não, mas é que tipo há aquela do... Desde Pocabino, alguma coisa, juro. Ah, mesmo assim. Depois na edição vamos pôr aí uma música, a do pequenino. Eu acho que tipo, são antigas. São boas. São algo que já está na nossa cultura portuguesa. Malta, se gostaram de ver o que acabaram de ver, não se esqueçam de passar no nosso canal no YouTube. Chama-se Os Galbas. E nós lá prestámos os vídeos completos.